Fala galera, aqui é o Tortello, estou começando aí no canal do Tradicional Hunters, a convite do Tony e do Marco Arqueiro, vou produzir aí alguns vídeos de Fishing Planet, passar algumas dicas aí, né, e atender alguns pedidos, é, bom, já jogo esse jogo há algum tempo, né, e como o Tony me conhece de longa data do, opa, um enrosco aqui, vamos desenroscar essa, aí, pronto, então, é, o Tony já me conhece de longa data, né, o Marco Arqueiro também, lá do The Hunter, e acabaram me convidando aí pra fazer uns vídeos do Fishing Planet, é, hoje eu pretendo, opa, peguei alguma coisa aqui, grande pelo jeito, hein, deve ser um Trophy Stripped Bass, vamos ver, a ideia hoje é mostrar pra vocês a pesca do Channel Catfish, lá no Missouri, que é o primeiro mapa, que é liberado pra quem tá começando no jogo, né, Channel Catfish que é o maior peixe que você vai encontrar naquele mapa lá, que é aquele rio do Missouri, né, deixa eu pegar esse peixe aqui, tá brigando, é, é um Trophy, certeza que é um Trophy pelo tamanho dele ali, aqui é o mapa da Califórnia, tá, vamos ver, aí ó, Trophy Stripped Bass, 334 de XP, bom, muito bom, tirar uma fotinha, né, e vamos lá, então, vamos, vamos ao que interessa, né, deixa eu sair aqui, pegar algumas carpas já, aqui, vamos lá pro Missouri, então, e começar a pescaria do Channel Catfish, vamos lá, isso aí, então, é, primeira coisa que temos que considerar aqui pra pesca do Channel Catfish, é o clima, eu costumo pescar eles em dia ensolarado, tá, então, eu vou pescar aqui no primeiro dia, tá, sol, né, preciso ver o horário que eu vou pescar, então, você pode ver que aqui, ah, os melhores horários são entre 7 da manhã, mais ou menos, até umas 9, 10 da manhã, e depois das duas, 1, 2 da tarde, até as 5 da tarde, tá, então eu vou começar aqui, às 7 da manhã, a minha pescaria, bom, já sei o horário que eu vou pescar, próximo passo, eu vou aqui na minha mochila, tá, bom, na mochila tem bastante informação importante aqui, bom, primeiro lugar, vocês vão notar aqui que eu tenho 7 varas, certo, é, o número de varas que você vai ter, depende da sua bolsa, tá, quanto ela carrega, no caso aqui, essa bolsa que eu tô usando, é a Look 7, tá, ela carrega 7 varas, quando a vara, quando aqui o número tá verde, significa que esse equipamento tá pronto pra ser usado, tá pronto pra pescar, e vermelho significa que a vara tá ali, mas que não, que ela não tá pronta pra pescar, então, por exemplo, aqui o número 1, ele tá aqui com uma molinete, a linha e a isca artificial, certo, essa vara aqui tá pronta pra pesca, a número 2, tá sem o molinete aqui, tá, e assim por diante, né, certo, se a vara não tiver aqui, por exemplo, se eu tirar uma das varas da minha bolsa, vai ficar cinza o número aqui, ok, bom, dito isso, deixa eu aproveitar e falar uma outra coisa, mesmo, esse colete aqui e essa mochila, são o Pro Angler, o colete, e a mochila é All-in-One Sec, esses dois, influenciam a quantidade de molinetes e carretilhas que eu vou levar, que eu posso levar na minha mochila, a quantidade de linhas e a quantidade de iscas, boias e iscas artificiais, né, que eu posso levar na minha mochila, então, aqui na minha mochila, você vê que tem uma grande variedade de molinetes e carretilhas, né, tem aí, ó, boias, anzóis, pode ser mais, outra boia aqui, começam as linhas aqui, ó, grande variedade de linhas, linha bride, quase todos os tipos aí, fluoro e a mono, mono e filamento, tá, daí tem iscas artificiais, pão, né, vamos seguir aqui, esses anzóis que vocês estão vendo aqui, tem alguns tipos de isca artificiais que você tem que colocar, você escolhe qual o tipo de anzol que você coloca nela, então aqui tem outras coisas, né, aqui tem ervilha, minhoca vermelha, camarão, um monte de tipo de isca diferente aí, essa aqui é que a gente vai usar pra pesca do channel catfish, small cutbite, tá, bom, a isca você compra na loja, todo mapa tem uma lojinha dentro do mapa, tá, só que quando você compra dentro da lojinha do mapa, é tudo mais caro, tá, então, por exemplo, a gente vai clicar aqui em bite, small cutbite, custa 11 de dinheiro aqui, ó, tá, e vem 10, eu não vou comprar agora que eu já tenho bastante, e de qualquer maneira, eu não compraria aqui dentro dessa loja, porque eu já estou dentro do mapa, então é mais caro, tá, outra coisa, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês, aonde que tá, aqui ó, bobbers, que são as boias, a que eu vou usar não está aqui, tá, ela não vende nessa loja aqui, eu vou sair aqui, pra mostrar pra vocês, ó, perceba uma outra coisa, aqui eu tenho minha mochila e as licenças, tá, eu vou sair do mapa novamente, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas, não pesquei nada aqui, né, vamos lá, bom, primeiro lugar, a loja, então, essa loja aqui, é a loja do mapa global, essa loja é tudo mais barato, então, era 11, né, o small cutbite, aqui custa 7, o small cutbite, vem a mesma quantidade, 10, tá, eu não vou comprar agora, é, a boia que eu vou usar, é essa aqui, Sport Float, só que ela é uma boia do nível 11, tá, se vocês usarem a chub aqui, ó, dá certo, a oval também dá certo, eu só não recomendo muito a slim, porque ela, a distância que ela vai é mais curta, né, por ela ser mais leve, então, prefira a chub aqui ou a oval, prefiro esse a chub pra essa pesca do China Catfish, eu vou usar a Sport Float, porque é uma, é uma boia mais sensível, né, ela é boa pra pesca em água profunda e quando tem corrente, né, então, acho que vai ser mais fácil pra mim, é, o que mais? Aqui na minha casinha, você tem agora, quando você tá dentro do mapa, você só consegue ver a mochila e as licenças que você tem, quando você tá aqui no mapa global, você entra aqui, ó, na casinha, você tem também a sua casa que mostra tudo que você tem, não apenas a mochila, então, aqui eu tenho outras varas, né, outras carretilhas, é, molinetes, no caso, né, eu posso trocar com as varas que eu tenho aqui, né, tal, então, tem algumas outras varas aí, e outros tipos de equipamentos, então, outras mochilas, outras redes, né, pra guardar o peixe e tal, tá, a que eu tô usando agora é o Fish Castle Hipnet Pro, aguenta 100kg de peixe aí, bom, beleza, acho que era isso, vamos voltar pro mapa lá, bom, então, já vimos aqui o horário, 7 da manhã, vamos ver agora o equipamento, já expliquei um pouco do equipamento básico que eu tenho, vamos falar agora especificamente pro Channel Catfish, o Channel Catfish é um peixe que o peixe troféu, o tamanho normal dele, de um Channel Catfish, é 1,5kg, 1,7kg, mas um peixe tamanho troféu, né, o Trophy Channel Catfish, vai pesar aí cerca de 3kg, então, o que que eu vou fazer, eu vou usar a vara Teleflow 650, que é a vara básica aí que todo mundo tem no começo do jogo, tá, deixa eu tirar todo esse equipamento aqui, não vou usar nada disso aqui, né, então, é, eu vou escolher aqui um molinete que suporte cerca de 3kg no máximo, porque é o maior peixe que eu pretendo pegar nessa pesca, poderia escolher aqui o Calisto MG3000, que aguenta 3,7kg, mas é um pouco demais, um pouquinho mais de desafio seria o Wincast 2500, aguenta 2,5kg, ou o Wincast 1500, aguenta 2kg, vou pegar o Wincast 2500, tá, bom, vamos escolher agora a linha, estamos aqui com uma vara que aguenta cerca de 2,5kg, o molinete aguenta 2,5kg, vamos pegar uma linha mono, mono flamento, essa aqui, 0,23 aguenta 2,7kg, tá ok, agora vamos escolher o anzol, o anzol é o seguinte, pra quem não sabe, o número do anzol tem a ver com o tamanho dele, tá, quanto maior o número do anzol, menor é o anzol, então o Rook, que é o anzol, né, número 10, é o menor de todos, o número 6 é maior do que o número 10, e assim por diante, o número 2 é maior do que o número 6, porém, quando tem esse barra 0 na frente do número, ele é maior, então por exemplo, o anzol 1 barra 0 é maior que o número 2, o anzol 2 barra 0 é maior do que o número 1 barra 0, e assim por diante, se alguém tiver mais dúvida em relação a isso, pergunte depois, pra pesca do channel catfish, eu vou usar aqui o anzol número 2, ok, agora eu vou colocar aqui a isca, né, que é o small cutbite, é fácil de achar aqui, porque é sempre a ordem alfabética, tá, tá aqui, small cutbite, tem uma quantidade boa aqui, 19, é, 29, vou colocar aqui, ficou faltando a boia, aqui é a Sport Float, é, em vez de usar a Sport Float, eu vou usar a Chubb, que o pessoal vai conseguir comprar, daí a gente pesca em condições iguais aí, bom, só faltou definir aqui a distância do anzol pra, pra boia, né, aqui tá em 25 cm, vamos aumentar isso aqui, pra 2 metros e 10, 2 metros e 10 tá legal, entre 2 metros e 2 metros e 20, é um, tá um valor bom, bom, então essa é a vara número 7, tá, no seu teclado, quando você aperta número de 1 a 7, você troca de vara, tá, só que você só consegue equipar as varas que estão verdes, as que não estão preparadas, você não consegue equipar elas, tá, então vou equipar número 7, aqui eu já tô pronto pra pescaria, então vamos voltar aqui pro mapinha, né, carregando, beleza, então aperta a letra T, vamos adiantar até as 7 horas da manhã, começar a pescar 7, até umas 10, mais ou menos, no horário bom, vou chegar no cantinho que eu gosto aqui, perto desse tronco, jogar mais ou menos, apertar o F11, né, pra jogar mais longe, jogar mais ou menos na direção do barco verde, mais longe possível, é, mais ou menos, tá bom, vamos ver, vou colher um pouquinho, 12 metros, aí que legal, e agora vamos guardar, né, parece que já tá bliscando, opa, aí, vou pegar alguma coisa aqui, vou pegar alguma coisa aqui, China Catfish, 1 quilo e 427 de experiência, beleza, vou jogar de novo, mais longe aí, 15 metros, tá legal, eu gosto de jogar entre 14 e 11 metros, mais ou menos, 12 metros, 12 é o meu preferido, minha distância preferida aqui pra essa pesca, vou puxar um pouquinho aqui, vai, pronto, 12 metros, vou deixar parado aí, e aguardar, teoricamente, a pesca com anzol um pouco maior vai te render peixes maiores, tá, mas isso se aplica mais a iscas artificiais, e não, no nosso caso aí, porque a isca é do mesmo tamanho, né, já tá beliscando, olha lá, perdi, demorei, não pode vacilar pessoal, peixe vai embora, 12 metros, vamos lá, tá beliscando, tá beliscando, Não, parece que não Parece que é só a corrente mesmo Expectativa Aê Vamos lá Channel Catfish Beleza Mais um Vamos ver se a gente pega um trofe Beleza Aê Há Se você estiver pescando no lugar e não estiver pegando, você pode tentar alterar o horário Que você está pescando, as vezes, que nem agora são 7 e 18 aqui no mapa Só de você passar para as 8 horas já começa a pegar mais, dependendo do lugar que você está pescando e do clima Então as vezes você tem que mexer um pouco no horário Ou as vezes, 1 metro, 2 metros de distância do lugar que você está jogando o seu anzol Já faz toda a diferença, então não desistam que tem que persistir mesmo Pesca, é isso aí Vamos ver, parece que está beliscando alguma coisa ali Vamos ver aqui Vamos ver, parece que está beliscando alguma coisa ali Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver 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 É, não estou dando muita sorte agora Vamos voltar para os meus 12 metros favoritos aqui Vamos ver o que acontece Olha aí, Trophy Channel Catfish 40 de experiência, 2,774 kg Bom pessoal, é isso aí Eu não vou prolongar mais, senão o vídeo vai ficar muito grande Espero que vocês tenham gostado aí Se inscrevam no canal e deixem seus comentários E deixem seus pedidos também Vamos fazer vários vídeos de pesca para frente aí Um abraço